Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem aí nas suas casas, nesse tempo difícil que a gente está passando, de quarentena. Então, hoje a gente está começando um projeto de extensão do curso de geologia aqui da UFU. Esse projeto se chama Sedimentando Conhecimentos Geológicos na Quarentena. Bem, eu já gostaria de agradecer também, aproveitar e fazer os agradecimentos aos professores e professoras aqui do curso de geologia, que desde o início do projeto eles auxiliaram, né? E vêm auxiliando. A professora Pamela Pavaneto, os professores Marco Delinardo, Félix Nanini, Daniel Sedorco, a professora Liliane Ibrahim e o professor Emerson Almeida. Um agradecimento especial também ao Pedro, o nosso aluno, Pedro Vitor Mendes, que nos auxiliou de muito, né? A gente não estava familiarizado com o canal de YouTube, transmissões ao vivo e como fazer esse link todo. Então, eu agradeço ao Pedro que se propôs aí a nos ajudar. O projeto surgiu, então, da necessidade da gente criar atividades acadêmicas remotas, né? Nesse momento que a gente está passando pela pandemia. É claro que essas atividades, elas não vão substituir e nunca as atividades presenciais, né? O nosso curso tem essa característica, né? De ter uma carga horária elevada de aulas de campo e também de laboratório. Mas um dos objetivos, né? Desse projeto é contribuir, né? Com a continuidade dos estudos, né? Principalmente dos discentes. É claro que o projeto, ele pode abranger outras pessoas, né? De empresas, docentes, profissionais. Mas, a princípio, foi criado, né? A intenção é que alunos, né? De geologia, consigam manter o vínculo, né? Com... E um diálogo permanente com os docentes do seu curso, né? Além, é claro, né? De divulgar a nossa ciência, né? As diferentes áreas de atuação atuação que um geólogo pode participar. Eu gostaria de deixar alguns informes aqui. Vai ser deixado um link, né? Pra ser preenchido. E esse link, então, ele vai permitir, né? Vocês vão poder receber um certificado, tá? Também lá no canal do YouTube tem uma playlist que está sendo alimentada com vários tópicos diferentes de geologia, né? Então, se vocês tiverem interesse em depois assistir esses vídeos, ainda são poucos, né? Mas, aos pouquinhos, a gente vai aumentando aí essa coleção de vídeos, né? E, bom, como eu sou um youtuber, agora eu não poderia deixar de dizer, né? Dá seu like, toca o sininho. E também, se quiserem mandar um super chat para o curso de geologia da UFO, a gente vai agradecer. Não tem problema. Bom, outro recado é que a gente já tem uma próxima live marcada. Ela vai ser no dia 24, né? Essa semana, na sexta-feira. E essa live vai ser com o professor Lucas Warren, lá da Unesco, tá? Mas a gente vai, na semana que vem, claro, abordar melhor essa... Só para deixar já avisado que nós temos, além da primeira, né? Com o professor Felipe, que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. É uma próxima. Bom, agradecer imensamente também ao professor Felipe por ter aceitado o convite, né? Acho que a palestra dele, né? Nesse momento que a gente tem vivido, né? Vem, encaixa perfeitamente, né? No que é a proposta, então, dele, né? De... É... É... Da revolução, né? Virtual, os afloramentos, modelos de afloramento e a revolução que essas ferramentas, elas têm causado, né? Nas geossciências, né? Então, cada vez mais, a gente vai ter atividades remotas, né? E... Então, o Felipe vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho para a gente. Então, eu não sou muito afeito a apresentações formais, né? Dos palestrantes, mas eu gostaria de dizer para vocês que se hoje eu estou aqui com esse projeto, acho que 95% da culpa é do Felipe. Eu entrei no curso de Geologia, assim, muito influenciado por ele, né? E já cursava, acho que já há um ano, pelo menos, né? Acho que cursava Biologia antes na FURB, se não me engano, né? Depois mebrou para a GEL. Então, eu conheço já o Felipe desde que eu entrei no curso de Geologia. Inclusive, a gente, em algum momento, compartilhou o mesmo orientador, né? o professor, o grande professor Farid, e trabalhamos, né? Com algumas coisas parecidas, né? Proveniência, basicamente, né? Mas, basicamente é isso. Essa é uma apresentação mais informal, mas agora eu vou fazer a apresentação formal do Felipe e depois eu vou passar a palavra para ele para ele nos passar os conhecimentos dele, tá? Só um minutinho, desculpa aqui. Bem, o professor Felipe, ele é professor de Geologia e Geofísica na Universidade Federal do Pampa, no campo de Caçapava do Sul, capital da época úsua, né? Da geodiversidade. Ele possui graduação em Geologia pelo Instituto de Geosciências da Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Geologia e doutor em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Geosciências da Universidade Homônima e tem experiência na área de Geosciências, com ênfase em análise de bacias sedimentares, atuando com análise de proveniências sedimentares, estratigrafia e geologia estrutural. A pesquisa do professor Felipe, ela está focada, atualmente, na integração de dados estruturais e estratigráficos em modelos 3D, utilizando algoritmos de modelagem pista com a aprendizagem de máquina, de máquina, inteligência artificial. Certo? Então, acho que agora eu passo a palavra para o professor Felipe, gostaria novamente de agradecer, né, pelo tempo dele, que ele tem para nos passar os conhecimentos, então, espero que todos vocês possam aproveitar essa live, essa apresentação e depois, ao final, a gente pode dialogar um pouco, discutir, abrindo espaço para as perguntas das pessoas que estão assistindo. Ok? Beleza, então, passo a palavra para ti, Felipe. Muito bem, muito obrigado, boa tarde. Obrigado, Luciano, realmente, fazem muitos anos que a gente tem trabalhado junto, né, que a gente se conhece, então, para mim, é um prazer enorme estar aqui essa tarde com vocês para poder contribuir com o projeto, né, sedimentando conhecimentos geológicos na quarentena e também com a Federal de Uberlândia, não é, que eu tenho muito carinho aí pelo pessoal da UFO. Então, eu vou iniciar minha apresentação aqui, não é, a gente vai fazer um bate-papo, né, quando o Luciano me ligou para nós conversar sobre o projeto e ele me disse, não, quem sabe a gente faz uma apresentação, um bate-papo, então, eu propus aqui um bate-papo para nós conversarmos sobre essa questão, não é, da forma de trabalhar atual, vamos dizer, na geologia de campo, né, com os afloramentos, com os afloramentos 3D e o que tem sido chamado de revolução das geossciências virtuais. Bom, vou apresentar a minha tela aqui. É, para começar, um minuto, tá, bom, então, o meu nome é Felipe Guadalim, não é, como está aí na tela, eu sou geólogo, como o professor, como o professor Luciano apresentou no início, mestre de geossciência, doutor em ciências pela Federal do Rio Grande do Sul, e tenho trabalhado aqui na Universidade Federal do Pampa, em Caçapava do Sul, desde 2013. Eu queria dizer que, para mim, é muito prazeroso apresentar esse tema que é relevante para as geossciências atuais, né, que são os modelos virtuais de afloramento. e, como o professor Luciano falou, também vem de encontro, tudo tem um lado bom nessa vida, né, gente, então, essa pandemia, esse afastamento social, esse distanciamento social, ele acaba que amplificou, não é, a transformação digital, e tem amplificado cada vez mais, como eu vou mostrar, e a forma de trabalhar um afloramento com projeções tridimensionais vai de encontro à questão do afastamento social, a gente vai ver. Então, para mim, é muito prazer estar aqui com vocês hoje e dizer que os estudantes da Federal do Uberlândia e quem estiver assistindo aí, grandes amigos como o Rain e outras pessoas que eu já vi, Rossano, dar boas-vindas a vocês, obrigado por estarem aqui, né, todo mundo que está aí assistindo, dizer para vocês que eu estou totalmente disponível para trocar ideias, para conversar sobre esse tema no qual eu venho trabalhando aí há pelo menos cinco anos. Então, a minha palestra é intitulada Modelos Virtuais de Afloramento e a Revolução das Geosciências Virtuais. Eu vou organizar aqui a palestra em três momentos, falar um pouquinho de modelos virtuais de afloramento, o que são, né, como construir, né, e as estratégias internacionais que vêm sendo desenvolvidas nessa área que tem sido chamada de Geosciências Virtuais, né, pode-se considerar uma nova área aí das Geosciências, as Geosciências Virtuais. Então, vou falar de MVAs, Modelos Virtuais de Afloramento, estratégias internacionais e como fazer, que eu acho que é o que importa aí para os estudantes para começar a fazer, botar a mão na massa e começar a produzir seus modelos 3D de afloramento, começar a produzir os modelos 3D de amostra, que, como a gente vai ver e vai conversar, trazem um grande benefício tanto para o ensino quanto para a pesquisa em Geosciências. Bom, então, todo mundo sabe, todo mundo que está aí, né, a maior parte, imagino, seja da área de Geosciência, sabe que é um afloramento. Um afloramento é uma exposição rochosa na superfície terrestre, mas também pode ser na Lua, né, pode ser em outros planetas, outros corpos rochosos, no Sistema Solar ou fora do Sistema Solar. Sempre que uma exposição rochosa ocorre, isso é um afloramento. A gente é acostumado a trabalhar com afloramentos na Terra, né, mas a gente também pode trabalhar com afloramentos fora da Terra. Então, nessas cinco imagens aqui, eu mostro cinco diferentes afloramentos, todo mundo, como eu falei, já está acostumado, né, exposições rochosas na superfície terrestre. Bom, afloramentos são a forma primordial na qual pessoas interessadas em desvendar o registro e os processos geológicos buscam informações. Então, vejam que antes da sondagem, antes das escavações, antes dos dados geofísicos, os afloramentos já existiam, né, e as pessoas que tinham interesse qualquer, vamos dizer, no meio natural, no meio físico e biológico e ótico, fizeram estudo de afloramentos. Isso é, né, está na história aí, na Grécia Antiga, não é, quando os filósofos gregos se debruçavam sobre os fósseis nas rochas, então, obviamente que eles estavam estudando afloramentos. Então, vejo que o afloramento, a exposição rochosa é a forma primordial, a forma inicial, a primeira forma na qual essas pessoas, como nós, que tem interesse no registro e nos processos geológicos, procuram as suas informações. Afloramentos são fontes de informações geológicas, tanto as informações geológicas adquiridas de forma remota, contatos geológicos e assessoramento remoto, ou um dado geofísico, não é, um dado de aeromagnetometria, um dado de sísmica, toda a informação que a gente adquire de forma remota ou, então, de forma presencial. E aí surge, nesse contexto que a gente vem vivendo, como eu falei no início, a questão das atividades presenciais e das atividades remotas. Até então, poucas pessoas tinham se preocupado com a questão das atividades remotas e presenciais, uma versus a outra. E com o distanciamento social imposto pela pandemia de Covid-19, a gente se acostumou com isso. A gente se acostumou com atividades que são, que eram, na maior parte, presenciais e sempre foram, e atividades que também eram desenvolvidas de forma remota. Para nós, nas geossciências, é comum, a gente era acostumado a usar sensores remotos e fazer atividades remotas, censuramento remoto. Mas agora, a gente está sendo imposto a desenvolver atividades não presenciais. Então, aí vem também a análise geológica de campo. A gente está impedido, vamos dizer assim, de uma certa forma, com as limitações das leis estaduais e das leis federais, municipais. Nós, que somos vinculados ao Ministério de Educação, eu, Luciano, os estudantes, temos que cumprir as normas do Ministério da Educação, distanciamento social, as instituições, a UFU, a Unipampa, têm suas regras internas, têm seus protocolos de distanciamento social e até que se tenha uma justificativa plausível, as atividades presenciais elas não estão liberadas, não estão permitidas. Então, a gente está nessa situação, essa situação imposta pela pandemia. o conceito de atividade remota e presencial tem sido forçado à nossa sociedade a uma taxa muito mais elevada do que ele era anteriormente. E foi muito rápido. Em poucas semanas, lá em março, a gente já começou a falar de atividade remota, presencial e tal. Mas e o censureamento remoto, a gente quer a ciência em obter informações sobre um objeto sem estar em contato físico com esse objeto. Uma das definições do censureamento remoto, que para nós é muito comum. Então, os afloramentos, voltando aos afloramentos, são as fontes primordiais de informação. Então, a gente costuma fazer atividades presenciais naqueles afloramentos. Então, mostra aqui a imagem do afloramento de Sicar Point, onde o James Hutton pela primeira vez conseguiu descrever uma discordância, ou descrever uma discordância pela primeira vez e é onde ele fez toda a teoria do tempo profundo. William Smith também, da mesma forma, o primeiro mapa geológico foi também traçado, desenhado com base em atividades de campo, presenciais e não atividades remotas. Então, primariamente, primordialmente, inicialmente, as fontes de dados geológicos sempre foram obtidas em afloramentos. E com o desenvolvimento tecnológico que sempre ocorreu, o desenvolvimento tecnológico não é uma coisa nova, ele sempre ocorreu e várias inovações ocorreram no século passado e no século retrasado, como, por exemplo, a descoberta, vamos dizer assim, ou a inovação, a construção da primeira lâmpada incandescente, uma inovação tecnológica, o primeiro posto de petróleo que foi perfurado, o primeiro motor elétrico, todas essas inovações tecnológicas que ao longo do tempo foram acontecendo e chegaram até hoje, em 2020, com o uso intensivo de ferramentas computacionais, ferramentas que permitem a realização de cálculos de uma forma muito mais volumosa do que era feita no passado ou do que pode ser feita por um ser humano. humano, então hoje, a gente está caminhando, a sociedade está caminhando para, e já é uma realidade, mas cada vez mais vai ser a realidade, no uso da máquina para auxiliar o ser humano. Então, a máquina, ela tem que ser utilizada para reduzir o tempo gasto nos processos humanos. Então, nas geossciências da mesma maneira, nas geossciências a máquina certamente já auxiliou, auxilia e vai cada vez mais auxiliar na resolução de problemas que são típicos das geossciências, seja quais forem. Progressivamente, no primeiro momento, como eu falei anteriormente, os afloramentos eram a fonte primordial da informação geológica, tanto do registro quanto dos processos geológicos, até a obtenção de amostras ou de dados em subsuperfície, escavações, escavações em minas, escavações ou no subsolo, em cavernas, além disso, a sondagem, a obtenção de amostras diretas, só foi possível com o surgimento das técnicas de sondagem. Por outro lado, métodos geofísicos, também foram surgindo ao longo do tempo, especialmente a sísmica de reflexão, especialmente os dados de GPR, que é o radar de penetração no solo, que permitem obter imagens do subsolo, imagens de subsuperfície. Então, essas informações, elas são diretas ou indiretas ou indiretamente obtidas da subsuperfície terrestre, ou do que ocorre abaixo da superfície do relevo, abaixo do solo. Certo? Mas, os afloramentos ocorrem na superfície. Então, da mesma maneira, com as informações de superfície também, o desenvolvimento de novas tecnologias, inovações tecnológicas, permitiram, ao longo do tempo, o uso de diferentes sensores que aí sim permitiram um acesso remoto ao afloramento. Os dados indiretos são oriundos de sensores que podem ser instalados em solo. A gente pode ter sensores em solo como uma câmera, como um sensor espectral que está num tripé instalado no solo ou em balões antes do surgimento da aeronave. A fotografia surgiu e logo a primeira câmera, logo as primeiras câmeras foram instaladas em balões, então as primeiras fotografias aéreas foram obtidas dessa maneira, ou então em aeronaves e mais recentemente satélites. Todos esses desenvolvimentos permitiram a gente obter dados indiretos da superfície terrestre. Certo? Contudo, os afloramentos são a forma mais acessível de obter dados geológicos e amostras. Amostras certamente é o dado menos custoso, muito mais fácil ir no afloramento coletar uma amostra do que fazer uma sondagem para obter uma amostra de superfície, por exemplo. Então os afloramentos são a forma mais acessível. A gente brinca, Luciano, geólogo e a geóloga que se prestem, vamos dizer assim, ou pelo menos seria um pré-requisito 99% das pessoas que trabalham com geologia e geossciências gostam de campo, gostam de visitar afloramentos. É claro que existem pessoas que não gostam, é natural isso, umas pessoas gostam de uma coisa, outras gostam de outras, mas o fato é que a geologia de campo, a visitação a afloramentos, a análise estrutural, a análise estratigráfica e outras análises que são feitas em afloramentos, ela sempre vai existir, ela sempre vai existir e ela deve existir, porque no campo é que a gente consegue obter uma série de dados que são impossíveis de obter por sensores remotos na tecnologia que a gente tem hoje e eu duvido que exista uma tecnologia no futuro que permita obter, por exemplo, amostras, talvez um drone, um robô lá que vai no campo e tira uma amostra para nós, no futuro eventualmente pode ser que aconteça, mas vamos colocar na nossa década, aqui 2020, na próxima década, certamente a geologia de campo ela vai existir e ela deve, tanto em curso de graduação quanto em curso de pós-graduação, quanto na iniciativa privada, na geologia, nas geossciências, no setor público, nas atividades comuns da profissão, incluindo a análise do meio físico, mapeamento geológico, mapeamento geotécnico, hidrogeológico, prospecção mineral, geologia de engenharia, outras áreas da geologia, então a análise de afloramentos, análise de campo, de dados geológicos diretos em superfície, vai continuar ocorrendo e ela deve ocorrer. Por outro lado, a integração de dados geológicos, ela é tradicionalmente feita em 2D, então, eu sou professor de desenho técnico aqui na Unipampa e eu ensino desenho, aquele desenho mais ou menos como a gente aprendeu, o Heine, que está assistindo a apresentação, foi meu colega de turma, o Luciano, veio logo depois e nós fizemos desenho técnico lá, uma década e meia atrás, mais ou menos, e o desenho técnico geológico, ele continua sendo ministrado daquela maneira, mas ele pode incluir novas ferramentas e é isso que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, observem que a integração de dados, tradicionalmente, é feita em 2D, seja na forma de um perfil colunar, uma seção vertical de faces ou um mapa que basicamente é um gráfico, um gráfico cartesiano com duas coordenadas, XY, onde a gente desenha linhas, desenha áreas, desenha pontos, ou então uma seção geológica, uma seção geológica também é um gráfico bidimensional, é um gráfico cartesiano, XY, da mesma maneira, onde vai representar as feições aqui em subsuperfície, a seção geológica é uma projeção vertical, é um corte e o mapa é uma projeção horizontal, é uma planta, é uma visão no plano horizontal, então cada uma das duas, uma no plano horizontal, outra no plano vertical, se a gente integrar as duas, a gente pode ter uma projeção tridimensional, mas é muito difícil a gente desenhar em 3D e por esse motivo é que muito da geologia foi feita em 2D e tem sido feita desde os primórdios da geologia, desde o primeiro mapa do Will Smith, né, por quê? Porque desenhar no papel, desenhar na tela do computador, que são coisas bidimensionais, é muito mais fácil do que desenhar num bloco de diagrama ou desenhar num modelo 3D, né, mas hoje, como eu vou demonstrar, existem técnicas que estão acessíveis para toda a comunidade, então, a gente vislumbra uma transformação digital muito rápida na geologia, se hipotentiza, se visualiza que em breve, no futuro muito breve, um tempo muito curto, tudo que a gente fazia lá em 2D no papel, em mapa e sessão, vai ser substituído por integração de dados tridimensionais, porque a natureza é tridimensional, que eu trago uma fotografia em pedra azul lá no Espírito Santo, que eu sempre gosto de mostrar para os estudantes, mostra a natureza tridimensional do meio físico, o meio físico é tridimensional, a possibilidade de construir projeções 3D foi tradicionalmente dependente do desenho analógico e gradualmente está sendo substituída por ferramentas digitais, um desenho analógico lá na caderneta, aquela caderneta bonita, aí os estudantes de desenho reclamam, professora, não consigo fazer um desenho tão bonito, um desenho analógico depende de técnicas, depende da habilidade, depende de tempo, é uma arte, você tem que se dedicar a isso, e o desenho digital, o desenho assistido pelo computador, também, da mesma maneira, ele pode ser feito totalmente de forma manual, usando o computador, ou ele pode ser feito auxiliado pela máquina, ou até mesmo produzido pela própria máquina, com base em equações, então, a tecnologia, ela está aí para nos auxiliar. Essa introdução, eu queria dizer que o fato é que as ferramentas virtuais, tais como a realidade virtual e aumentada, a produção de modelos 3D, a aprendizagem de máquina, tem crescido exponencialmente nas últimas décadas. Essas ferramentas têm aplicação nas mais diversas atividades humanas, em todas as atividades humanas, ferramentas computacionais virtuais têm aplicação. Nas geossciências, as ferramentas virtuais têm revolucionado a forma como as informações geológicas são adquiridas na superfície terrestre, permitindo a extração e a integração de grandes volumes de dados 1D, unidimensionais, 2D, bidimensionais ou 3D, tridimensionais. E é a isso que se imputa à revolução das geossciências virtuais, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. O modelo virtual de afloramento, o que é, então, para começar a nossa apresentação, é uma projeção, ou são projeções 3D fotorrealistas da superfície de afloramentos rochosos, com resolução milimétrica a centimétrica. Então, essa é uma das definições de alguns autores, existem outras, mas a maior parte delas converge para isso, é um modelo virtual de afloramento, ele é uma projeção 3D, fotorrealista, porque você, ao observar, ao visualizar essa projeção 3D, você tem a impressão de estar vendo a realidade, de estar vendo a natureza na forma como ela é. Então, ela é uma projeção 3D fotorrealista da superfície de afloramentos, ou seja, da exposição rochosa, e mais do que isso, com resolução milimétrica, preferencialmente milimétrica, mas, eventualmente, centimétrica. Então, vejam que isso, um modelo virtual de afloramento, é uma coisa fantástica. Todo geólogo quis, ou pelo menos, quem nunca tinha visto, eu, particularmente, quando fazia mapeamento geológico, lá na graduação, me debruçava, ficava com conflito mental, assim, não conseguia integrar uma coisa, um afloramento aqui, outro lá, e não conseguia, realmente, assim, faltava alguma coisa pra mim. Quando eu descobri os modelos 3D de afloramento, foi como eu ter descoberto uma ferramenta que eu sempre procurei, e vocês vão ver, quem ainda não conhece, vai conhecer hoje, espero que tenha o mesmo sentimento que eu, e quem já conhece, também espero que compartilhe desse sentimento. É uma forma de projetar a superfície do afloramento com uma resolução centimétrica, milimétrica, que permite você extrair uma série de informações, informações estruturais, informações estratigráficas, como eu vou mostrar no próximo slide, agora, inclusive, informações texturais, dependendo da textura da rocha, posso até conseguir medir tamanho de plastos, tamanho de cristais numa rocha ainda. Vou mostrar aqui alguns exemplos, e eu posso deixar a apresentação também, mas vai ficar gravado de qualquer forma os slides, a gente pode disponibilizar os links aqui. Bom, então, esse modelo, para vocês terem uma ideia, um modelo virtual de afloramento, foi feito com uma câmera de celular. É um pequeno afloramento, um lajedo, um pequeno lajeado, aqui está a escala, a canetinha. Vocês estão vendo a minha tela? Se não estiver vendo, Luciano, por favor, me avisa, mas eu acredito que vocês estejam vendo. Então, aqui nessa projeção, projeção 3D, eu posso girar, eu posso olhar de qualquer ponto de vista, lembre que o ponto de vista em geologia é muito importante, principalmente geologia estrutural, você não vê uma determinada feição de qualquer ângulo. Então, esse é um exemplo de uma possibilidade, um modelo 3D de afloramento pequeno, mas que, se nós olharmos aqui a ponta da caneta tem o que? Um centímetro, mais ou menos, eu consigo ver aí pequenos fragmentos aqui, pequenos clastos nessa brecha. aqui é um outro modelo de rocha sedimentar também, um conglomerado, que está o lápis de escala, eu consigo ver até a composição do clasto, esse clasto aqui claramente é o clasto de granito, eu consigo ver aí o feo dos patos, consigo ver a textura desse fragmento, que é um clasto dentro de uma rocha sedimentar, de um conglomerado, então são afloramentos desde o anterior um pouquinho menor, esse aqui um pouquinho maior até grandes afloramentos, esse caso aqui é o Morro do Painácio, lá na Chapada Diamantina, quem já foi em Lençóis conhece, é um morro icônico lá da região da Chapada Diamantina, tem aí mais de 100 metros de altura por uma centena ou mais de metros de dimensão horizontal, aonde a gente consegue ver aqui camada por camada, se nós dermos um zoom, conseguimos ver aqui estruturas primárias, estruturas sedimentares, conseguimos ver a arquitetura lateral de faces e vertical, então as superfícies estratigráficas, é uma forma fantástica de poder visualizar o Morro do Painácio e fazer uma análise sem necessariamente ir lá, vamos dizer assim, usando os conceitos, usando as técnicas de censureamento remoto. Mas também pode ser feita em amostra, a apresentação, o título, modelos virtuais de afloramento, mas a mesma coisa pode ser feita com a amostra de mão, então aqui tem um calcário neoproterozoico da Bacia de Irecê, na Bahia, um calcário estromatolítico, aqui uma construção, uma bioconstrução, então eu consigo, infelizmente essa amostra, eu não coloquei escala, mas ela tem mais ou menos 15 centímetros, então observem que cada laminação dessas aqui tem aí na faixa de um milímetro de espessura, então eu posso também observar amostras, e mais do que eu observar com uma fotografia, eu consigo rotacionar, eu consigo ver de vários ângulos e pontos de vista diferentes. Além disso, aqui tem uma outra amostra, aqui essa amostra foi cortada, foi cerrada, então a gente pode ver uma face fresca, uma face cortada, onde nessa face cerrada, cortada, é possível ver indicadores cinemáticos, é possível medir a espessura das bandas, é possível ver a geometria das bandas, então uma série de informações que podem ser extraídas dessa amostra. Também a gente pode digitalizar fósseis, aqui é coelopsis, se eu não estou errando aqui a pronúncia, vocês aí que estão nessa região fantástica da Bacia do Bauru, muito próxima, cheio de fósseis, né, Luciano? Também se pode digitalizar os fósseis do acervo aí do museu, compartilhar esses fósseis com o mundo todo, fazer réplicas, entre outras possibilidades. Além disso, eu também deixei aqui o pessoal aí, o Marden, o Pedro, o pessoal do grupo, de como é que é o GAPA, isso? É o GAPA, GAPA, do Barnaíba de Espeleologia. O pessoal da Espeleologia, né, também vocês podem fazer projetos, modelos 3D de subsuperfície, como a gente estava discutindo antes de começar a apresentação aqui com o Pedro. Então, vejam aqui, essa projeção é de uma mina, de uma mina em ouro preto, que é uma mina já inativa, né, mas a mesma coisa pode ser feita com uma caverna. Então, para o pessoal da Espeleologia também é uma possibilidade enorme aí de usos desse tipo de projeção. Bom, os modelos virtuais de afloramento podem ser representados em 3D de duas formas. A primeira forma é como nuvens de pontos. Então, nuvens de pontos são basicamente uma série de pontos, uma série de pontos, cada ponto tem uma coordenada XYZ, tem uma posição, cada ponto tem uma cor RGB e cada ponto tem um vetor de orientação. Então, a nuvem de pontos, aqui está um zoom, um detalhe dessa zona aqui do afloramento, né, que está a escalinha em preto, essa barrinha preta aqui é essa mesma barrinha preta aqui que tem 3 centímetros, pessoal, essa barrinha tem somente 3 centímetros, então aqui eu uso uma área mostrando os pontos da nuvem e aqui a mesma projeção, só que de uma distância maior eu não consigo ver os pontos da nuvem. Essa é a primeira forma de eu representar um modelo virtual de afloramento, é na forma de nuvens de pontos. A segunda forma é na forma de uma malha, uma malha triangulada, a gente chama de malha triangulada texturizada. Observe a diferença da malha triangulada texturizada para a nuvem de pontos. A malha triangulada texturizada é um modelo contínuo, a nuvem de pontos não, a nuvem de pontos é discreta, ela tem pontos, entre os pontos não tem nada, é um espaço vazio. A nuvem de pontos é um dado discreto, a malha triangulada é um dado contínuo. Além da malha triangulada, a gente vai sobrepor na malha textura, então a malha ela é texturizada, existe a malha triangulada com a textura, a malha triangulada texturizada que permite a nós ter a impressão, vamos dizer, de estar lá, de estar no local, lá na frente daquele afloramento. Então são as duas formas que existem para projetar um modelo virtual de afloramento no 3D. A projeção na forma de nuvem de pontos ou a projeção na forma de uma malha triangulada texturizada. São as duas formas. Mas como pode ser feito? Aí para gerar um modelo virtual de afloramento existem outras duas formas. A primeira, a forma tradicional que é utilizando um laser scanner ou um light detecting and ranging LIDAR que é esse equipamento aí, é um dos modelos de LIDAR que existem. Esse equipamento é basicamente um feixe, é um equipamento que emite uma onda eletromagnética no comprimento de onda do laser. Essa onda eletromagnética se propaga com a velocidade de propagação da onda no meio, interage com o meio e retorna sendo detectada pelo equipamento. Então o que o equipamento mede é o tempo de deslocamento da onda entre ela sair, tocar no objeto e voltar. Com a velocidade do deslocamento da onda se calcula a distância. Velocidade, distância sobre tempo. Eu tenho tempo, tenho a velocidade, calculo a distância. E o ângulo da emissão do feixe de radar, desculpe, do feixe de laser, o ângulo é medido por esse equipamento que vai medir então um ângulo horizontal com o norte e vai medir um ângulo vertical com o horizonte e por trigonometria se calcula a coordenada do ponto. Muito simples, eu tenho a distância, tenho o ângulo horizontal e vertical, tenho a coordenada do ponto igual a gente faz com a estação total. Quando a gente vai fazer um levantamento topográfico, a gente usa a estação total, a diferença é que a estação total emite um feixe por vez. Esse equipamento não, esse equipamento mede milhões de feixes num intervalo de poucos minutos, milhões de pontos. Então, o laser scanner é um equipamento caro, o preço é variável, mas na faixa de 100 mil dólares, então é inacessível para a maior parte nós. Ele vai produzir basicamente uma nuvem de pontos. Essa primeira técnica ela vai gerar no final uma nuvem de pontos e com a nuvem de pontos a gente pode gerar a malha triangulada texturizada, que são as duas formas de projeção que eu mostrei antes. A outra técnica, segunda técnica, é a fotogrametria, é o uso de imagens pelo princípio da paralaxe. Basicamente, consiste no imaginamento do mesmo objeto de pontos de vista diferentes. Esse é o princípio da paralaxe. Um mesmo objeto visto de uma posição, ele vai ser diferente do mesmo objeto visto de outra posição. Essa mudança na forma do objeto, ela tem a ver com o ângulo do ponto de vista, que é, como eu falei, o princípio da paralaxe. Então, com base nesse princípio, com base nos parâmetros da câmera, com base na distância da câmera ao objeto, é possível reconstruir a cena 3D do alvo, do objeto, somente com base em imagens. Então, é uma técnica revolucionária, vamos dizer assim, entre aspas, porque ela permite a qualquer pessoa gerar modelos 3D agora, nesse exato momento. não é porque todo mundo hoje tem uma câmera à disposição, quase 90%, mais, 100% das pessoas têm smartphone, têm um telefone com uma câmera ou têm uma outra câmera que pode ser usada. Câmeras são onipresentes hoje em dia, então, com uma câmera e um objeto, você pode adquirir as imagens e gerar o modelo 3D desse objeto de uma forma muito fácil, rápida e barata. Essa é a grande revolução das geossciências virtuais e eu já vou voltar a falar sobre isso. Então, nesse modelo, nessa imagem que está mostrada na tela, é um cânion, uma região, um vale aqui de uma drenagem, tem duas faces, duas escarpas do cânion e esses autores, esse artigo, foram de uma margem na outra e tiraram fotos, cada quadrado desses, cada retângulo azul desses é uma imagem, então, eles tiraram várias fotos de um lado e do outro lado dessas escarpas do cânion e reconstruíram a cena 3D desse cânion somente com base em fotos. Essas fotos são fotos terrestres, são fotos tiradas do solo por uma pessoa segurando a câmera ou por uma pessoa acoplando a câmera no tripé. Não precisa de nada mais do que isso, só a câmera e a vontade de fazer. então essa é a fotogrametria e aí surge o que tem se chamado por algumas pessoas na literatura geosscientífica de revolução das geossciências virtuais, já falei algumas vezes, eu gosto muito desse slide que foi um desenho, foi um sketch, um croquis aqui que o pessoal fez para o VJC 2018 que é o Virtual Outcrop Conference, é uma conferência internacional de pessoas que trabalham com geossciências virtuais, a de 2018, então o modelo virtual de afloramento ele é uma projeção que permite várias coisas, permite apresentar e visualizar, por exemplo, como eu estou fazendo aqui para vocês, permite compartilhar isso aí com QR codes ou com links compartilháveis, permite o uso no ensino, então agora no ensino remoto, Luciano, a gente vai usar muito dessas ferramentas de 3D, de modelos 3D, por exemplo, no teu caso lá tu vai ensinar ambiente sedimentação, certamente tu já usa o Google Earth para mostrar lá feições na superfície da terra de uma escala moderada, não em alto detalhe como no caso dos modelos 3D de afloramento, mas já o Google Earth tem uma série de imagens de alta resolução que permite a gente ver feições muito pequenas, então o Google Earth é uma ferramenta fantástica, permite a nós a integração de dados em 3D, permite o compartilhamento, estava conversando com o Gustavo Svirtz dias atrás, ele tem lá na área de doutorado dele onde ele defendeu a tese, feito a interpretação dos ingetitos lá, conhece, né, Luciano, já foi, dos ingetitos lá daquela região usando o Google Earth, por exemplo, agora eles vão começar a usar imagens obtidas por fotogrametria, então para o ensino isso vai ser também muito importante agora nessa fase de ensino remoto, para os estudantes também fazerem atividades práticas, para levantamento, levantamento topográfico, levantamento em cava, mina a céu aberto, mina subterrânea, para o mapeamento e classificação, classificação litológica, por exemplo, o afloramento daqueles eu quero separar qual é o arenito, qual é o folhêlio, eu quero separar qual é o guinás, qual é a injeção granítica, então a gente quer fazer mapeamento, mas é um mapeamento de altíssimo detalhe, uma classificação litológica também, de altíssimo detalhe, o uso para análogos de afloramento pessoal da indústria do petróleo, que gosta de, que precisa, na verdade, obter parâmetros físicos para modelagem de reservatórios em subsuperfície, então procura os afloramentos para extrair informações desses afloramentos e utilizar essas informações lá nos seus simuladores de reservatório. Além disso, os modelos 3D de afloramento também permitem extração de informações geométricas, o pessoal da geologia estrutural vai usar muito para extrair informações de planos, linhas, superfícies e assim por diante. Então, James Howell, que é um professor da Universidade de Aberdeen, cunhou o termo Revolução das Geosciências Virtuais em 2018, eu deixei no final da apresentação dois links para vídeos do YouTube, que inclusive você pode colocar no canal do projeto, sedimentando esses links, porque são extremamente interessantes a forma como o professor James Howell da Universidade de Aberdeen aborda essa questão das geosciências virtuais e como ele mostra e demonstra o modo de fazer que era o modo de fazer estritamente analógico do passado, vamos dizer, entre aspas, a gente é presente ainda, para um modo de fazer que é cada vez mais e que no futuro vai ser exclusivamente digital ou virtual. Então, eu sugiro que vocês assistam a apresentação, são duas, pode assistir uma ou a outra ou as duas, estão no YouTube, é bem legal. Bom, então, como o professor James Howell coloca, foram 200 anos entre a publicação do mapa da Inglaterra, mapa lá pelo William Smith, até hoje, até a gente poder fazer isso, a gente poder fazer a interpretação das feições geológicas usando um modelo 3D de afloramento. Por isso que ele coloca, foram mais ou menos 200 anos da geologia sendo feita da mesma forma, a geologia sendo feita daquela forma tradicional, que é boa, que todo mundo gosta, tem que ser feita, usando as nossas ferramentas analógicas, martelo, bússola, lupa, esquadro, transferidor, régua, escalímetro, foto aérea, carta topográfica, aderenta de campo, máquina fotográfica, mais recentemente, o GPS, década de 80, para uma transformação digital, onde o campo também vai ser amparado por ferramentas digitais. Então, também, se a gente já faz, o Luciano, eu sei que vai querer fazer algumas perguntas no final, a gente já me alertou no início, sobre o fato de que muitas pessoas hoje têm usado tablets, têm usado smartphones no campo, e o quão bom é isso e o quão ruim é, a gente vai voltar a falar, então eu não vou começar a discussão agora, mas com certeza essas ferramentas, elas estão aí para que a gente faça uso, não é ruim, vamos dizer assim, a tecnologia, ela tem que ser usada pelo bem, sempre, a tecnologia tem que ser usada para nos auxiliar, e se ela nos auxilia, e se ela é importante, ela tem que ser usada, essa é a minha visão. E da mesma maneira, também, utilizar essas projeções 3D para os trabalhos de campo virtuais, ah, eu quero fazer, eu quero conhecer um afloramento, mas o afloramento fica lá na África, o afloramento fica na Ásia, fica na Austrália, eu estou com dificuldade de encontrar recursos para ir lá, eu posso, então, acessar um modelo que está disponível na rede, por exemplo, e visitar esse afloramento, seja de uma forma individual, seja de uma forma concatenada, de uma forma organizada, como um roteiro virtual, que eu vou mostrar daqui a pouquinho também. Então, a gente está vivendo essa transição rápida de uma forma de fazer estritamente analógica, não é? Para uma forma de fazer cada vez mais e no futuro estritamente virtual. Bom, aí a gente entra no como fazer, e eu já estou me alongando bastante, eu vou tentar isso ser mais rápido um pouco, não é? Basicamente, eu vou falar para vocês bem rapidamente, porque eu não conseguiria explicar todos os pormeandros, todos os pormenores, os meandros da ferramenta, da técnica, mas eu vou explicar e vocês, obviamente, têm uma série de materiais aí na rede e também podem me solicitar que eu ajudo e posso encontrar o melhor caminho para vocês fazerem a transformação digital. Então, basicamente, a técnica que populariza, a técnica que permite que todo mundo faça, barateia e facilita é a fotogrametria digital, é o que a gente chama de fluxo de trabalho SFM-MVS. SFM significa Structure from Motion, MVS, Multiview Stereo. Então, Structure from Motion Multiview Stereo é um fluxo de trabalho que permite a construção de modelos 3D. Como eu falei, são duas técnicas, o LiDAR, que é cara, é mais trabalhosa, tem um custo computacional maior para uma técnica que é o SFM-MVS, que é muito mais barato e acessível como essa tabela mostra. Eu não vou aqui discutir a tabela toda, seria muito chato, mas é um artigo do Calwood, 2017, que mostra aqui o custo, então o LiDAR, custa aí na faixa de 100 mil dólares, o tempo de aquisição é de mais ou menos 5 horas, 35 horas de processamento, a fotogrametria terrestre vai custar aí 600 dólares, a fotogrametria aérea usando drone vai custar aí na faixa de 2 mil dólares, o tempo de aquisição é bem menor e o tempo de processamento também é menor. Então vejam que a faixa de preço é centena de vezes menor para a quantidade de faces da malha, aqui embaixo nós observar é mais ou menos da mesma faixa de grandeza. então o produto final que é a malha triangulada a nuvem de pontos vai ter mais ou menos a mesma ordem de grandeza se eu usar a fotogrametria terrestre ou aérea ou se eu usar o laser scanner ou o LiDAR só que a fotogrametria como eu falei aí está nessa faixa de custo e de tempo muito menor o que como eu disse tem popularizado a forma de aquisição de informações na superfície terrestre. modelos virtuais de amostra já falei já mostrei um e também além dos modelos 3D de afloramento modelos de amostra e principalmente os nossos roteiros virtuais eu quero mostrar para vocês aqui uma possibilidade bem rápida por exemplo eu vou acessar aqui esse atlas daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse atlas com vocês eu estou num atlas aqui que mostra o território da América do Sul e tem alguns pontos então eu vou aqui para a região sul do Brasil aqui na região norte do estado do Rio Grande do Sul nordeste torres então eu estou utilizando aqui uma projeção em mapa para mostrar para vocês essa região de torres que é o parque municipal das guaritas que é muito conhecido aqui no estado o Luciano e o pessoal que é daqui conhece muito bem então nessa área aqui eu quero mostrar para vocês aqui um modelo que a gente construiu então é uma praia essa praia tem uma torre aqui que é chamada torre da guarita e depois tem essa outra torre esse outro morro testemunho que é a guarita sul então é um contexto eu saí do continente sul-americano fui para o estado do Rio Grande do Sul entrei em mais detalhe aqui nesse modelo que é bem bacana mostra uma rocha com umas fraturas verticais que essa unidade são basaltos da formação Serra Geral e essas fraturas são disjunções colunares e uma outra rocha aqui abaixo que é mais o relevo menos acentuado ela não é tão verticalizada tem menos fraturas ela tem uma coloração mais alilás mais rosada que é são os arenitos do grupo da formação Botucatu então dando um detalhe maior aqui está mostrando uma resolução mais alta o contato que existe entre o basalto e os arenitos que estão abaixo isso pode ser integrado em 3D com uma sessão essa sessão foi obtida no artigo do Zerfaz 2020 que mostra aqui um perfil vertical que o Zerfaz e colaboradores publicarem uma sessão uma falha e tal então aqui nessa região o contato está sendo mostrado por essa linha verde em maior detalhe a gente pode observar aqui um modelo 3D da parte inferior daquele afloramento onde afloram arenitos com estrutura cruzada depositados em sistemas eólicos lá do Cretáceo muito parecido com o que ocorre aí na bacia de São Francisco também ocorre nessa região basalto como eu falei pra vocês aqui tem um outro modelo 3D de um outro afloramento na mesma área com basalto esse basalto está sendo injetado aqui por um dique de areia muito legal e eu consigo ver pra vocês observarem a resolução esses pequenos pontos brancos são cristais de plagioclásio então eu vejo que nessa nesse modelo é possível ver até mais ou menos com uma certa dificuldade mas é possível ver a textura da rocha assim como também é possível ver a textura aqui do arenito então estou dando um detalhe maior nessa aí da América do Sul já estou vendo uma escala aqui de altíssimo detalhe aqui nessa outra projeção é um peperito que é uma interação entre a lava que escorreu por cima dessas areias eólicas e a interação entre a lava e a areia gera essa rocha que é chamada de peperito então aqui está a porção vulcânica e aqui está a porção sedimentar dessa rocha muito bacana então nesse afloramento a gente pode ver em uma distância maior como eu falei eu posso organizar todos esses materiais de uma forma organizada didática e sistemática na forma de roteiros virtuais além disso existem estratégias internacionais para digitalização de afloramentos ao redor do mundo como um todo num sentido num caminho de transformar ou de digitalizar todos os principais afloramentos em escala mundial eu vou mostrar aqui alguns exemplos bem rapidamente né um mais o que eu conheço dos que eu conheço mais o que tem maior volume de informações é o Ausgel que é o Atlas ou a biblioteca virtual da geologia da Austrália se nós viermos aqui em Atlas www.ausgel.org em Atlas a gente vai observar o Atlas da Austrália da continente da aquela região com os modelos 3D né observe a quantidade de informação que tem disponível da Austrália né praticamente a maior parte dos afloramentos clássicos da Austrália está digitalizada existem outras como o e-rock www.e-rock.co.uk também tem afloramentos amostras roteiros virtuais recentemente foi lançado o V3Dio v3geo.com e a biblioteca virtual de geologia do Brasil que é um projeto colaborativo com o objetivo de documentar o patrimônio geológico brasileiro utilizando ferramentas virtuais e desenvolver recursos para educação e pesquisa em geossciências então essas estratégias do Brasil como o BRGEL e as estratégias internacionais elas são como eu falei num sentido de transformar ou de digitalizar os afloramentos e compartilhar esses afloramentos com a comunidade geológica internacional num futuro breve esperamos que a gente consiga ter todos os melhores afloramentos digitalizados como eu falei então convido a todos a entrar www.brgel.org fazer a inscrição lá e compartilhar não só olhar os que já estão lá estudar exportar baixar analisar mas também carregar os seus modelos lá para que toda a comunidade brasileira possa acessar e aí veio como fazer você está falando aí uma hora e não me falou ainda como é que faz então vamos lá primeiro para construir um modelo 3D de amostra ou de afloramento utilizando a fotogrametria terrestre que é o mais acessível como eu disse todo mundo tem imagens câmeras ou aérea usando drone usando aeronave enfim ou usando as imagens da CPRM do IBGE do exército a primeira etapa após na verdade a primeira etapa para construir um modelo é a aquisição das imagens são duas etapas muito simples primeiro a aquisição das imagens segundo o processamento das imagens é bem fácil eu vou falar da aquisição a aquisição das imagens tem que ser feita com uma câmera seja uma câmera de celular pode ser utilizada a câmera de celular pode ser utilizada a câmera de celular claro que quanto melhor a câmera melhor o modelo se aconselha a usar uma câmera DSLR ou uma câmera full frame se não tiver são mais caras usa do celular vai configurar a câmera conforme esses parâmetros o ISO asa entre 100 e 400 menor asa possível a abertura maior possível na verdade menor possível a abertura é um fator da distância focal dividido por um número então F distância focal sobre 16 é um valor pequeno F sobre 22 é um valor menor ainda então usar o valor de abertura menor possível para que você tenha um campo de visão maior possível um tempo de exposição se usar tripé 1 sobre 60 segundos ou um tempo maior se não usar tripé 1 sobre 60 segundos ou um tempo menor balanço de branco manual lente se for usar aquelas câmeras com lente cambiável ou com zoom usa a lente fixa não muda o zoom da lente e o foco vai ter que ser o foco manual de preferência mas também pode usar o foco automático então vejo que esses parâmetros aqui são parâmetros para câmeras que tem configurações mais desenvolvidas e não câmera de celular em geral não tem todas essas configurações só algumas delas mas então são as guias gerais para configuração da câmera antes da aquisição depois da configuração da câmera você vai configurar o cenário por exemplo no campo eu tenho que ter uma escala então vamos configurar o cenário configurar a minha escala eu sugiro que se use duas barras de escala uma barra vertical e uma barra horizontal essa barra horizontal vai ficar orientada em relação ao norte norte-sul ou em relação ao leste leste-oeste de preferência se der se for possível porque aí você vai ter três pontos um ponto no vértice aqui no início que você coleta com o GPS a coordenada um ponto para cima que vai estar dois metros essa barra tem dois metros dois metros para cima e dois metros para norte tenho três pontos com três pontos eu consigo georreferenciar meu modelo é importante georreferenciar o modelo por quê? porque a gente quer um modelo que eu consiga que seja possível extrair orientação que seja possível extrair espessura fazer medidas então orientar o modelo georreferenciar é fundamental então pode usar a barra de escala que é um método simples fácil e barato para quem não tem o RTK que é o DGPS o GPS diferencial quem tem o GPS diferencial vai pegar pontos aqui em cima do afloramento com o GPS diferencial então configura o cenário lá no campo ou configura o cenário para a captação da imagem da amostra se for fazer a amostra em casa está todo mundo em casa agora todo mundo tem uma amostra todo mundo tem uma câmera bora todo mundo começar a digitalizar suas amostras bora pessoal pode usar um estúdio desses esses são estúdios para tirar foto de objeto para pôr na internet para vender não precisa ter um estúdio esse aqui é o estúdio do Eduardo Fontana nosso colega lá do Federal dos Vales de Aquecião e Mucuri que fez um estúdio em casa usando um iluminador que ele tinha lá e pintou aqui uma caixa de papelão e fez esse outro a gente fez aqui no nosso laboratório ainda na época que estava podendo ter atividade presencial a gente forrou uma mesa com TNT e usou dois iluminadores o iluminador é importante porque ajuda a não ter sombra na amostra mas se não tiver um iluminador coloca aí lá do lado de fora no sol e tal e faz de qualquer forma depois de fazer o cenário preparar o cenário preparar a amostra a amostra tem que estar limpa a amostra tem que estar limpa a amostra tem que estar sem marcas de martelo então deixar uma amostra bem crua bem bonita se for lá no afloramento aí a Fátima nossa professora vai dar aula leva a escovinha lá no afloramento para escovar tirar as folhas de cima e tal prepara a amostra prepara o espaço e aí adquire as imagens as imagens elas são adquiridas basicamente segundo o seguinte princípio para que o alinhamento ocorra o alinhamento das imagens você tira várias imagens de pontos de vista diferentes depois você vai alinhar essas imagens para alinhar tem que haver sobreposição a imagem 1 tem que estar parcialmente sobreposta na imagem 2 e a imagem 3 da mesma forma a imagem 4 assim como ocorre lá nas imagens aéreas da CPRM quando a gente faz estereoscopia lá com estereoscópio de preferência mais do que 80% sobreposição se possível então aqui tem um exemplo aqui tem outro foi feito nesse exemplo aqui foi feito várias fotos na vertical várias linhas de foto na vertical nesse outro exemplo uma única linha de fotos na horizontal tenta manter a distância da câmera até o afloramento fixa aqui tem outro exemplo é claro que às vezes você dá um pouquinho para frente às vezes vai um pouquinho para trás mas tenta manter a distância entre a câmera e o afloramento fixa para que a resolução espacial do modelo seja fixa se for adquirir imagem de amostra vai girando deixa a câmera fixa e vai girando a amostra ou então deixa a amostra fixa e gira a câmera ou um ou outro depois de adquirir as imagens vai fazer o processamento processamento das imagens que é o segundo passo é basicamente duas etapas essas caixinhas aqui são a primeira etapa não se preocupa com esses nomes não se preocupa com os quadrinhos porque quem ainda não tem um conhecimento mais aprofundado do fluxo de trabalho SFM MVS vai precisa saber basicamente que são duas etapas do processamento a primeira etapa e a segunda etapa a primeira etapa é o alinhamento o alinhamento é feito automaticamente são quatro fluxos mas eles são basicamente um fluxo após o outro então são etapas subsequentes são etapas do fluxo de trabalho que ocorrem uma após a outra e ele gera no final três coisas a geometria da cena que é o que a gente chama de nuvem esparsa a posição da câmera e os parâmetros da câmera três coisas com essas três coisas a gente vai para o segundo fluxo o segundo passo que é o MVS então o primeiro é o SFM e o segundo o primeiro é o STFM e o segundo é o MVS o MVS basicamente o MVS basicamente é o que constrói a nuvem densa a nuvem densa de pontos é o produto final do SFM MVS e aí já é o meu modelo 3D a nuvem densa de pontos além disso a gente também pode ter a partir da nuvem densa gerar a malha e texturizar a malha aí eu vou ter a minha malha 3D a minha malha texturizada triangulada então 90 pontos malha triangulada então são quatro passos gente primeiro SFM segundo MVS depois a construção da malha e depois a texturização da malha bem simples e você vai ter o seu modelo 3D pronto para abrir um programa começar a fazer análises geológicas ou carregar no Sketchfab outro sistema de compartilhamento trocar modelos 3D com colegas de vários locais do mundo e ampliar a rede de pessoas que estão fazendo que estão participando da revolução das geossciências virtuais tenho certeza que vocês vão fazer porque é muito fácil não tem mais o porquê não fazer você no mapeamento geológico está em frente ao afloramento em cinco minutos tira as imagens à noite leva para o computador processa no outro dia você já tem o modelo 3D para analisar para tirar mais informações às vezes informações que você não conseguiu tirar naquele dia de campo em função da logística de campo da dificuldade de tempo de acesso então uma série de possibilidades aqui estão os links para as palestras do John Howell que eu falei anteriormente eu ia deixar outras referências acabei não colocando mas eu vou deixar para vocês aí colocarem na descrição do vídeo o meu e-mail é esse Felipe Guadagnin tem um gemudo aqui arroba unipampa.edu.br queria agradecer a todo mundo queria agradecer ao Luciano pelo convite ao Pedro e à Universidade de Uberlândia e muito obrigado estamos aí se o Luciano quiser me apertar agora que isso Felipe nossa gostaria novamente de agradecer pela apresentação te parabenizar por essa essa tua iniciativa de te jogar de cabeça nessa área eu acredito que assim não são muitos ainda os geoscientistas que tem aplicado isso eu por exemplo vamos dizer eu ainda continuo na geologia clássica do martelo e certamente a tua apresentação ela nos motiva eu tenho certeza que saindo daqui inclusive eu vou pegar a amostra mais bonita que eu tenho aqui em casa pegar meu celular tentar preparar um modelo muito interessante isso também já é uma proposta que uma ideia que eu faço para os alunos que na nossa volta a gente tem de montar também um estúdio desses a gente tem amostras lindas aqui no instituto e começar acho que talvez um primeiro passo com as amostras a gente tem belos afloramentos aqui então depois quem sabe um outro passo seria partir para os afloramentos saudade de tomar um chimarrão aqui como eu estou em Minas eu tenho tomado mais café ultimamente eu poderia fazer uma começar então com uma pergunta e depois a gente abre para o pessoal que fez pergunta eu acredito que tenham feito perguntas lá no chat e se não fizeram aí eu vou ficar aqui incomodando um pouco primeira pergunta Guaraninho tu acha que os estereoscópios tu comentou dos estereoscópios eles estão fadados a ficar guardados nos armários dos institutos de geosciências é uma boa questão eu acho que não a gente ainda vai continuar usando certamente assim como o microscópio a gente até conversou sobre o microscópio ótico virtual o microscópio vai ser necessário a atividade presencial usando o microscópio o estereoscópio também o afloramento também mas a gente vai usar muito mais outras formas de interpretar como a gente fazia no estereoscópio no computador por exemplo o Google Earth o Google Earth já é uma ferramenta que está substituindo as fotografias aéreas porque a resolução das imagens do Google é maior do que algumas fotos do que as fotos antigas aquelas tem a questão da foto que era preto e branco então tem vários prós e contras vamos dizer sempre tem que pesar os prós e contras nunca a gente vai deixar de fazer uma coisa mas a gente vai certamente usar cada vez mais ferramentas digitais e virtuais em muitos lugares também a paisagem deve ter mudado consideravelmente se a gente considerar aquelas fotografias aéreas eu não lembro agora em que década década de 60 70 50 certamente o que era mata talvez hoje não existe mais certo alguém tem alguma pergunta eu como Pedro tem uma pergunta aqui que foi feita pela Ana Carolina lá no YouTube ela pergunta sim através dos modelos virtuais de afloramento e outros recursos digitais seria possível desenvolver atividades virtuais similares ou até mesmo equivalente aos trabalhos de campo então é você pode simular a experiência de campo né mas a tela sempre é uma coisa bidimensional você está longe do ambiente natural você não tem toda a questão relacionada ao ambiente natural algumas pessoas têm argumentado no uso dos óculos de realidade virtual mas também uma coisa fria né é completamente diferente se você está no campo no campo você pode tocar você pode tirar uma amostra você pode fazer uma medida com bússola claro que você pode usar também a medida com computador mas eu acho que as coisas se complementam certamente nas nossas atividades de campo futuras 2021 22 enfim pra frente nós vamos usar de projeções por exemplo Google Earth você pode fazer um roteiro ó pessoal lá em sala de aula né aqui são os pontos que a gente vai visitar já cria um roteiro em KML compartilha o KML o KMZ com os estudantes nesse KMZ vai ter conteúdo né então você já tem no ponto lá um texto já tem uma imagem já tem um link então acho que vai ser uma mescla vai ser uma atividade de campo mista não 100% virtual acho que nunca vai acontecer mas as ferramentas virtuais tem uma tendência de nos ampliar as possibilidades conseguir extrair mais informações ampliar na verdade amplificar o tempo né e a qualidade das informações que a gente vai obter acho que esse é o que a gente visualiza assim uma questão importante também é que quase invariavelmente a gente necessita ir ao campo por questões de amostragem né então a amostragem comentou né quem sabe algum dia um drone possa fazer essa amostragem mas enfim o campo ele é fundamental ainda né e será possivelmente eu acredito e se não for eu vou continuar indo ao campo mais alguma pergunta sim tenho eu queria saudar antes de mais nada aí os colegas queridos colegas aí o Roberto Sacks de Campos ao Lucas ao Ryan parabéns parabéns pela palestra aí Guada obrigado muito bom motivante como o Luciano falou né até queria aproveitar para extrapolar essa aplicação para as lâminas petrográficas não é difícil se tiver um microscópio né com uma platina você fazer um gigapanorama isso permite você ver desde o bandamento né as microestruturas até a questão de clivagem né e ver se é um peroxeno afibóleo certamente permite que também você analise remotamente né as imagens bem bacana parabéns aí obrigado Beto a gente fez um modelo 3D de uma lâmina cara vou compartilhar com vocês aqui 3D legal é porque assim dá o mesmo princípio vai tirando foto lá com a câmera do microscópio mas as fotos aí depois você gera essa imagem de alta resolução só que aí ela fica em 3D claro que é chapada né porque é uma lâmina mas você consegue girar pra cá e pra lá mas vou compartilhar aqui com vocês legal bom que tu comentou sobre isso essa estratégia que a gente fez é a luz natural mas dá pra fazer a luz polarizada como tu falou sim e o desafio é fazer o efeito de rotação tá aí o desafio pra de repente com o flash né já existe já existe um microscópio que é popularizante eu vou compartilhar vou compartilhar com vocês também é um aplicativo até um pessoal da Alemanha que fez e tem um outro que é dos Estados Unidos não é Luciano Luciano compartilhou um comigo tempo atrás sim o microscópio é o virtual petrographic microscope é eu não vou falar com a universidade acho que é Midland Parley acho da Califórnia se não me engano mas é muito legal ter um acervo enorme de faixas ígneas hidramórdicas sedimentares e assim eu tenho utilizado na disciplina de petrologia sedimentar muito porque ele assim reproduz um microscópio assim você consegue fazer luz polarizada natural girar platina mudar o aumento das objetivas claro que não é a mesma coisa de estar sentado atrás do microscópio mas muitas vezes acontece nosso curso como é um curso novo também a gente tem uma certa carência de lâmina petrográfica e isso acaba salvando muitas vezes acaba salvando sei lá uma ordem diferente que não tem aqui no acervo a gente tem lá essa possibilidade de mostrar e agora com ensino remoto nas aulas práticas eu acho que vai vai cair como uma luva né o tema do Felipe assim encaixa perfeito achei que encaixou até a primeira apresentação do projeto esse tema que eu acredito que a tendência até pela facilidade com que ele falou qualquer pessoa que tiver um celular começa consegue trabalhar com isso e se a gente for lembrar quando a gente estava lá na URGS quando a gente fez a nossa graduação o Beto começou um pouco antes o Felipe depois e eu um pouco depois a gente ainda pegou aquela geologia analógica né por exemplo o Martelo não nos dava um GPS né tinha que se encontrar no campo sim e falando o Berleia o Berleia é para fazer vegetal é eu vou perguntar para vocês que são docentes o Beto o Carbone é como funciona aí porque a gente sabe que essas tem essas facilidades né os aplicativos geológicos vamos chamar assim é por exemplo às vezes muitas vezes não vai com a carta topográfica vai navegando no aplicativo né e tem aplicativos que tem a pússola ali junto isso é uma coisa que eu bato nessa tecla com os meus alunos aqui é que assim eu acho interessantíssimo isso por exemplo o Clean do Move né o volume de dados e a rapidez com que você consegue obter quem trabalha com geologia estrutural sei lá palha corrente tudo isso é muito mais rápido do que a bússola né a bússola mas eu gostaria de perguntar pra vocês se os alunos de vocês aí utilizam e qual que é a opinião de vocês acho que eu talvez já tenha a resposta mas é porque eu eu bato nessa tecla porque a bateria acaba e o magnetismo né a bússola não te deixa na mão eu acho o crinômetro da bússola insuperável tem o pode medir tanto o azimuth quanto o zenit né tem aquele modo bússola prismática sim né acho que isso aí também além da bateria óbvio né e também da tradição também o celular eu acho que o crinômetro e a bússola prismática acho que é insuperável não é sem dúvida eu acho que assim primeiro é que nem por exemplo outra uma analogia é é pilotar polo né no estereograma primeiro você faz na mão pra aprender como que funciona a bússola a mesma coisa depois aí sim já sabe o que é o strike o que é o dip aí beleza parte né pra bússola é não eu acho assim eu acho que tudo é muito relativo depende o celular também tem alguns telefones que não tem uma precisão tão boa na bússola então também tem que tomar cuidado com isso tem que calibrar antes pra saber se a medida que o equipamento tá te dando é a medida real então isso tem que ser feito sempre né segundo tem a questão da fragilidade do equipamento ele pode cair em cima de uma pedra e quebrar você pode esquecer no afloramento tem a questão da bateria que é né sempre é uma preocupação quando a pessoa é refém da tecnologia né então você não pode se tornar um refém da tecnologia tem que saber usar a bússola tem que saber se localizar com a carta os pontos geográficos né se estar em equilíbrio com o local onde você está saber onde é que é o norte sul leste oeste eu brinco com meus alunos a bússola só serve pra dar o número mas o norte sul leste oeste tem que saber onde é que é né se a cavale mergulha pra norte ou pra sul então o cara que tá fazendo geologia estrutural ele tem que estar sempre atento então é esse é o que a prática de campo também fornece pra nós que é insubstituível né o modelo 3D você gira ele no espaço você já não sabe mais onde é que você tá no campo não no campo você sabe você tá indo pra norte o perfil é NWS se é né então aquela questão se tá dobrando se não tá né então eu acho que é esse tipo de coisa que a tecnologia nunca vai substituir né e como eu disse a bússola o celular eles estão aí pra dar um número basicamente é pra te dar um número assim como o GPS também você sabe onde você está você precisa de um número pra plotar no ponto no mapa é isso que eu falo assim muito cuidado com a tecnologia ela é boa mas a gente não pode deixar ela nos vencer a gente tem que saber usar ela outra questão Felipe que eu gostaria de conversar contigo é por exemplo é super novo né acho que os artigos que tu mostrou do o 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 então é é novo bom é novo desde o primeiro mapa geológico do William Smith né é 200 anos é pouco comparado com outras ciências mas tu vê assim quais são as próximas fronteiras é disso que tu tem trabalhado que que tem pra que que vem aí pela frente que a gente vai poder utilizar no campo né sim é o o o que se tem trabalhado fronteira do conhecimento vamos dizer assim é você utilizar a máquina pra te ajudar a interpretar o afloramento né porque hoje com essa tecnologia tão fácil acessível a gente tá produzindo muito dado muito mais dado do que é um ser humano consegue interpretar muitas vezes então a tendência é usar a computação a visão computacional visão computacional é a é quando a gente tenta usar a máquina pra mimetizar a visão humana quer dizer a máquina vai olhar o afloramento e vai reconhecer isso é uma fratura isso é um arenito isso é um folhelho vai fazer a interpretação vai nos auxiliar a interpretação isso é uma das áreas um artigo esses dias é muito interessante que trata mais ou menos disso que era um exemplo de testemunhos de sondagem e esses testemunhos de sondagem eles foram descritos por não lembro agora por três ou cinco geólogos diferentes claro naturalmente existem as diferenças alguns podem imaginar um detalhe maior outros menos mas cara existia assim uma diferença absurda entre os testemunhos e existe uma tecnologia que está sendo desenvolvida que assim é muito mais preciso do que talvez a descrição humana vamos dizer assim do testemunho retira a subjetividade e a gente tem visto isso até vai ter uma palestra do professor Francisco Tonholli da Unicinos aqui nosso colega num evento que a APG está organizando que é a geologia 4.0 a geologia 4.0 é isso é você honrar o dado é honrar o dado aquela coisa que se fazia no século passado eu costumo falar assim era muitas vezes subjetivo muitas vezes era muito qualitativo e pouco quantitativo então hoje a geologia tem se tornado cada vez mais quantitativa você honrar a informação geológica no modelo que você está construindo por exemplo então acho que também isso é muito importante umas perguntas que estão no youtube eu tenho duas perguntas aqui para fazer a primeira é do Marden ele pergunta se no mapeamento de caverna é importante que se tenha uma precisão considerável dos dados planimétricos a técnica fotogramétrica garante uma precisão similar a do laser ou da estação total sim é análoga tem vários trabalhos publicados comparando o laser comparando a estação total comparando a fotogrametria e todos eles até os que eu tive contato demonstram cientificamente que a técnica é análoga é similar do ponto de vista do erro da precisão da acurácia e da resolução facial então para o caso de vocês que querem trabalhar no subsolo em cavernas o importante é vocês cuidarem com a iluminação que é um ambiente escuro sem iluminação então precisa haver uma iluminação para poder tirar as imagens o o o Paulo Rodrigo da Rolling Drones que eu compartilhei a projeção da mina e depois eu copio o link para vocês ele usa até onde eu saiba ele é um bom contato para vocês entrarem porque ele tem feito muitos modelos de mina e caverno até onde eu saiba ele usa o flash da câmera para iluminação então veja que não é uma coisa muito difícil uma câmera com flash claro que você pode ter iluminadores extra para iluminar a cena mas é perfeitamente viável fazer modelos 3D de subsuperfície em cavernas usando a fotogrametria a precisão ela tem que ser estimada aí no trabalho de vocês não é a coisa que eu tenho trabalhado como eu falei o que eu li mostra cientificamente de que esse método é análogo numa faixa de erro vamos dizer assim centimétrica ou seja tolerável e aí eu acho que vocês tem que formatar um projeto aí para para desenvolver nesse nesse tema que vocês têm que são essas cavernas aí próximo de um monte de carmelo não é isso? isso na região de Coromandel eu tenho uma pergunta do Félix Nanini ele agradeceu a sua palestra falou que ela foi muito boa e ele pergunta se você tem conhecimento de algum trabalho com afloramentos entre aspas com os dias contados como em áreas que vão ser mineradas ou que vai passar por obras de engenharia aí ele comentou que na época lá da CPRM alguns amigos dele em trabalho de campo registraram fotos do afloramento lá na transposição do Rio San Francisco ele perguntou se poderia ser usado também essas imagens muito legal o comentário Félix muito legal estar recebendo esse retorno com certeza essa ferramenta ela auxilia a preservação do patrimônio geológico também tem um viés muito importante para a geoconservação eu não conheço nenhum trabalho mas deve ter é uma preocupação muito grande já te passo a palavra é uma preocupação muito grande eu tenho um contato com um pessoal que trabalha com estratigrafia de alta resolução da Petrobras por exemplo tem um afloramento na região da Chapada Diamantina que vai ser feita uma duplicação da rodovia da BR lá e eles têm uma preocupação muito grande porque é um afloramento que eles usam para um curso um curso que já tem há décadas que pode sumir esse afloramento em função de uma obra de engenharia então essas ferramentas podem auxiliar a preservação do patrimônio geológico nessas situações em Minas corte-estrada obras de engenharia em geral eu realmente não conheço nenhum trabalho a gente fez alguns levantamentos em Minas aqui em Caçapava do Sul para avaliar o avanço não é no sentido de preservar mas para entender a questão do volume de material que é removido por exemplo então a gente tem uma superfície antes e uma superfície depois da extração do material dá para ter então como entender o avanço da mina acho que nesse sentido sim mas eu desconheço algum trabalho que seja focado na questão da preservação do patrimônio desculpa continuando nesse assunto o CIGEP os sítios geológicos e paleontológicos vários deles no Brasil todo talvez alguma coisa relacionada a isso entrar em contato com esse pessoal acho que é da CPRE se não me engano isso o CIGEP é da CPRE para o Nanini que eu não comentei a questão das imagens sim se as imagens que foram tiradas lá no passado elas tem sobreposição é possível construir modelos 3D usando essas imagens mesmo imagens que não tenham sido adquiridas para esse fim um exemplo é esse modelo que eu mostrei do Pai Inácio na Bahia esse modelo do Pai Inácio foi construído com fotos tiradas de helicóptero foram fotos que foram tiradas por uma tese de doutorado há cerca de 10 anos atrás do Antônio Magalhães do Magal e era um naquela época ainda essa ferramenta não era popular eram simplesmente fotos que eles fizeram um panorama eles colaram lá no Photoshop como a gente sempre fez a gente sempre fez isso pega um monte de fotos tiradas de posições diferentes cola no Photoshop faz um panorama então foi isso que eles fizeram disse olha Magal me passa as imagens que eu vou processar e ele me passou e não eram para esse fim como eu falei perfeitamente foram alinhadas e geraram o modelo ficou bem legal então sim o Félix Nanini pode usar essas imagens lá da transposição do São Francisco dá para fazer um teste eu não garanto que vai alinhar mas pode ser que alinhe eu tenho uma última pergunta aqui antes eu vou falar tem várias pessoas que estão falando que a palestra foi muito boa que eles gostaram da sua palestra e agora eu vou falar a pergunta do Emerson Almeida ele pergunta se você já trabalhou com redes neurais para classificação automática de característica dos modelos digitais esse é um projeto que a gente tem trabalhado aqui esse é como eu falei é o estado da arte são alguns grupos no mundo que tem se debruçado sobre isso e a gente iniciou a utilização de imagens com treinamento treinamento de imagens na verdade partes da imagem você treina usa essas imagens de treinamento com as características conhecidas e aplica essas imagens de treinamento nas imagens desconhecidas então esse é o que o como é o nome do colega do Emerson Almeida se eu não aprender nada é isso que ele está se remetendo é o que a gente tem trabalhado aqui a gente está ainda começando espero que em breve a gente tenha algum resultado para apresentar tem mais alguma outra pergunta aí Pedro na sequência aqui no Youtube já foram todas as perguntas eu só queria dizer que eu coloquei uma pergunta desculpa ela está aqui no Meet ok eu coloquei uns links aqui enquanto a Amanda escreve a pergunta dela do microscópio virtual polarizante e também do modelo da lâmina que eu falei anteriormente do BRGEL quem quiser acessar eu coloquei no Youtube também será que as lâminas se fatiar uma amostra fizer várias fatias e dessas fatias nós fizermos lâminas fazer uma camada de lâminas aí não chega no modelo para você fazer um volume daí um volume exato acho que dá para fazer tomografia caseira isso eu acho que dá muito trabalho na minha opinião dá um trabalho eu vou ler a pergunta da Amanda então daqui para frente é possível que a maioria das sondagens remotas possam chegar a um quantitativo real de uma amostra eu não sei se eu entendi bem a pergunta Amanda o que tu quis dizer com o quantitativo real a maioria das sondagens remotas posso chegar a um quantitativo real de uma amostra o que me parece que tu quer dizer na minha interpretação é que se a gente vai conseguir ter uma visão real da amostra é isso? um modelo real da amostra então já é possível como eu mostrei ali algumas amostras você consegue ver feições ali de menos de um milímetro então é praticamente a mesma dimensão que você conseguiria ver com a amostra tocando na amostra usando uma lupa de mão uma lupa de mesa é possível sim tem mais uma pergunta pode? são todos seus por exemplo lá na Bahia na Chapada são afloramentos que tem uma espessura considerável de pacote de rocha sedimentar de rocha né meta sedimentar para levantar uma sessão lá alternativa analógica seria fazer um rapel o escalar que é nem todo mundo tem essa habilidade né então vocês conseguem fazer os modelos a minha pergunta é com relação a análise de faces e elementos arquiteturais por exemplo certamente vocês viram coisas que lá de baixo né vocês não viam né e quanto que isso ajudou por exemplo a delimitar esses elementos arquiteturais delimitar faces e até numa escala maior formações muito legal tua pergunta é isso que a gente tem trabalhado aqui né nosso grupo é muito focado na análise estratigráfica então a gente tem trabalhado muito nisso primeiro conceito é o conceito de fotofácias né que é aquela fácias que você reconhece individualiza ela das outras fácias por meio de um atributo fotográfico seja a cor seja a textura da imagem seja também a terminação dos extratos né que é possível ver na imagem então o primeiro conceito é o conceito de fotofácias ele pode ser correlacionado com litofácias se eu tiver amostra de campo então eu vou lá no campo analiso em campo tem a litofácia eu tenho a fotofácia posso fazer uma correlação de foto que eu vejo por censureamento e lito que eu vejo lá no campo ou na amostra depois o modelo 3D permite a você separar ou subdividir com base em sucessões verticais de faces então eu posso observar padrões de empilhamento regressivos transgressivos e fazer a subdivisão dos tratos trato transgressivo trato regressivo regressão forçada regressão normal na maior frequência na maior frequência que eu consigo ver então aí surge um novo conceito que a gente chama de definição por exemplo se eu tiver um modelo que foi adquirido de uma distância maior eu vejo menos coisas ou feições maiores a definição é menor se eu tiro uma imagem muito próxima do afloramento eu vejo mais coisas a definição é maior então surge a definição é intrínseco a esse método SFM-MVS porque a câmera ela vai te dar mais informações dependendo da distância do objeto então também essa é uma questão importante e aí a gente subdivide na superfície estratigráfica superfície transgressiva superfície de inundação máxima os pacotes de mais alta frequência e na menor frequência então os padrões maiores então quer dizer eu tenho vários tratos que estão mostrando uma sucessão cada vez mais fina para o topo então eu vou dividir em pacotes de maior dimensão de menor ordem então para a estratigrafia é fundamental além do que a posição de superfícies estratigráficas georreferenciadas permite a nós construir modelos 3D que são modelos com posição geográfica numa curaça ou precisão adequada então se faz com isso é por exemplo vamos dar o exemplo aqui da pedra pintada que tu conhece bem são vários morros testemunho se todos esses morros testemunho se eu construir modelos de todos esses morros e georreferenciar eles na mesma posição na posição verdadeira deles eu consigo correlacionar uma superfície que eu consegui traçar num morro no outro morro no outro morro e poder fazer uma correlação lateral por exemplo então para a análise estratigráfica é sensacional porque primeiro é geolocalizado segundo é em escala terceiro tem orientação então localização escala e orientação são fundamentais para nós que fazemos análise estratigráfica análise estrutural eu acho que é isso não sei se eu respondi a tua pergunta mas tem ajudado muito na análise estratigráfica o uso dessas ferramentas sem dúvida eu respondeu era isso mesmo a dúvida que eu tinha mais alguma coisa por aí Pedro? não acho que o professor Marco fez um comentário aqui né ele falou que escalar e obter os dados vai ser mais legal o feijão se remeteu a questão da acessibilidade né também que eu esqueci também de falar é muito importante isso né do pessoal da geologia quantos são escaladores alguns como o professor Marco Marco o Vini o meu colega aqui né também é escalador mas sempre tem que lembrar a questão do é pois é então tem a questão de segurança tem a questão de acesso tem a questão logística que tá relacionada eu concordo com o Marco eu não sou escalador adoraria acho que realmente escalar é melhor mas o modelo te ajuda inclusive o pessoal da escalada aí hein a gente pode usando o modelo 3D digitalizar ou integrar as rotas as vias de escalada uma coisa que a gente tem feito aqui em Caçapava nas vias daqui né desenhar no modelo e aí o pessoal da escalada gosta muito porque eles podem antes de ir lá na via antes de ir lá na como é que eles chamam na via é não só a via mas o setor né o setor e etc tudo digitalizado tem um sistema americano sensacional que vou compartilhar com vocês também é o Climb Assist acho que o professor Marco vai gostar hein no final da palestra eu vou pegar esses links e eu vou deixar na descrição aqui no vídeo do Youtube pra quem quiser acessar depois foi aí o o formulário Pedro também pra o certificado já já mandei pra galera aí quando terminar a palestra ele vai ficar mais 15 minutinhos no ar depois a gente vai tirar ele beleza bom então eu acho que depois dessa apresentação e finalizada a quarentena a gente aqui da UFO vocês alunos eu acho que a gente precisa começar a fazer os modelos primeiro de amostras depois quem sabe a gente vai pra campo e a gente tem bastante tempo agora é claro que todo mundo tem suas tarefas pra fazer mas pra ler um pouco mais sobre isso ou seja se aprofundar no tema certamente aqui a nossa região possui um potencial enorme pra isso eu fiquei pensando por exemplo na Serra da Camastra já que certamente sairiam modelos fantásticos de lá eu deixei mais um link aí gente que é um software que vocês podem usar esse software ele é pago mas tem 30 dias de licença gratuita que é o Agisoft Metashape é um que a gente utiliza muito aqui tem um manual dele lá no manual tem explicado tudo como fazer também tem tutoriais no YouTube qualquer coisa pode me escrever que eu ajudo pra vocês começarem aí com as amostras Beleza Bom Felipe eu acho que não sei se temos mais perguntas e também pra não ocupar mais teu tempo eu gostaria novamente de agradecer a tua palestra foi sensacional acho que nos mostrou coisa nova o potencial que essa área da geologia é capaz e que cada vez mais a gente vai precisar utilizar essas metodologias e técnicas e acho que fica um recado também pra quem tá na geologia analógica e eu posso me inserir nessa turma não tô analógica assim vou colocar pra certamente a gente tem a utilização dessas ferramentas aí só tem a engrandecer né o nosso o nosso trabalho então era isso ficamos por aqui hoje na primeira apresentação do projeto segmentando né e convidá-lo né a divulgar o nosso canal fazer com que essas apresentações então cheguem né o maior número de pessoas possíveis fazendo assim com que a gente possa amenizar né um pouco esses tempos difíceis e matar um pouco da saudade da geologia dos amigos dos colegas dos professores e e daqui a pouco ele tá de volta quebrando pedra aí no campo bom eu queria então agradecer ao convite mais uma vez parabenizar o projeto desejar muito sucesso aí nas próximas edições e dizer que pra mim foi um prazer enorme estar essa tarde aí com vocês e também como eu falei tô aberto pra diálogo converso com vocês em outros momentos fiquem bem fiquem com saúde e até a próxima beleza valeu Felipão sou eu obrigado pela palestra foi muito bom valeu